Olá, meus amores, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem pra vocês, a maquiagem mais simples que existe, eu acho. É uma maquiagem que te deixa com cara de anjo, que te deixa com cara de princesinha. E eu adoro fazer esse tipo de maquiagem, eu acho que dá aquele up total, né? E não fica com cara de que você está super maquiada. Eu amo esse estilo, espero que vocês gostem também. Todos os produtos que eu vou usar vão estar listados aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, confiram, não esqueçam. Quem comprar na loja Estreja Flor, lembra sempre de utilizar o meu cupom, que é BárbaraTais, tá bom? Então é isso, amores, vamos lá fazer o tutorial. Bom, meus amores, então vamos lá. Eu vou começar essa maquiagem pela pele, tá? Eu tô com a pele já limpinha, já passei hidratante e tudo. Então eu vou começar pelo primer. E hoje eu vou utilizar o primer da Toque de Natureza, que é esse daqui. Pode passar pelo rosto inteiro, tá? Eu vou preparar bem a minha pele. Vou colocar aqui a cabelinha atrás da orelha. Na sequência, hoje eu vou utilizar uma base, que é a base Photority. Essa daqui da Revlon. A efeito Airbrush. A cor dessa base, pra mim a pele é a Nude, tá? É uma base muito legal, porque é uma base em mousse. Então eu vou aplicar direto aqui no pincel. E aí eu vou passar por todo o meu rosto. Eu escolhi essa base, gente, porque ela é uma base bem iluminada. Então já que a característica da maquiagem das Angels é bastante iluminada, então por isso eu escolhi ela, tá? Ela tem uma cobertura, assim, relativamente leve. Ela cobre bem, mas não é aquela cobertura bem pesada, igual a outra base que eu uso da Revlon. E eu gosto muito do efeito. Na sequência, eu vou utilizar o corretivo da Revlon também. Corretivo líquido, o Color Stay. Eu amo esse corretivo, porque ele cobre muito bem. Cobre tudo. Esse é o tom 03, tá? Que é o tom da minha pele. Então primeiro eu vou passar ele, e depois eu vou dar uma iluminada com outro corretivo. Aí com o corretivo da Nina Secrets, o mais claro, esse é o 01. Eu vou passar nos pontos de iluminação do meu rosto. E aí é só esfumar. Eu tô fazendo aqui como se fosse a técnica strobing, tá gente? Que é a técnica de iluminar os pontos do rosto. Eu praticamente não vou fazer contorno, tá? Vocês já já vão ver. E esse pincel de esponjinha está sendo maravilhoso. Tenho usado ele muito. Olha só, gente. Só pelo fato de eu ter iluminado toda essa região aqui, abaixo dos olhos e aqui, abaixo do local do contorno, já parece que eu tô com leve contorno do meu rosto. Mas, por enquanto, não vou fazer os contornos em si, tá? Eu vou iluminar abaixo dos meus olhos com um pó translúcido branco, esse daqui. Esse daqui é o da Catherine Hill mesmo, tá? Ele é o branquinho. Gosto bastante desse produto aqui. Então eu vou fazer a selagem abaixo dos meus olhos, utilizando ele, né? A selagem do corretivo, tudo. E uma coisa que vocês não podem esquecer com relação a esse pó translúcido branco é que depois a gente vai ter que dar uma boa esfumada e tirada de excesso dele e da nossa pele, tá? Porque ele deixa a pele esbranquiçada mesmo. E no restante do rosto, eu vou utilizar o pó 03 da Bittarra mesmo, que é o pó da cor da minha pele. Eu já vou dando uma leve esfumada e tirando o excesso desse pó translúcido. Aqui eu vou deixar um pouquinho limpo depois que eu tiver feito o olho, tá? Bom, então agora vamos pro olho. Vou utilizar o fixador de sombras da Revlon. Esse daqui. Vou aplicar em toda a minha pálpebra e com a pontinha desse pincelzinho mesmo, eu vou fazer um leve contorninho aqui na minha sobrancelha. Aí com o dedo eu vou espalhar. Então, fixador passadinho. Vamos para as sombras. Eu vou utilizar no meu côncavo uma sombra da MAC, vai ser a Cork, que é o marronzinho mais fechado, assim, mais acinzentadinho. Gosto bastante desse tom para fazer o côncavo. O pincel que eu vou usar vai ser o Double 06 da Dice. Ele tem uma pontinha mais grossa de esfumar e uma fininha, que a gente vai usar depois. Então, eu vou começar marcando aqui o meu côncavo, bem do cantinho externo aqui, ó, já fazendo um esfumadinho. E vou deixar assim, ó, extremamente sutil esse efeito, tá? Peguei ali uma quantidade de sombra e agora eu só vou esfumar, 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 trabalhar com essa sombra aqui, que eu já peguei, porque eu não quero ficar com uma sombra muito marcante. Ó, uma coisinha assim, ó, bem sutil. Eu deixo mais concentradinho aqui no côncavo e vou subindo. Aí, com a parte de trás, né, do pincel, eu vou fazer aqui entre os cílios de baixo, já, já juntando com essa parte de cima. Ó, um efeito que fica mega natural. Acho que vocês conseguem ver bem aí o efeito, né, desse, desse côncavo marronzinho, que não é pra ficar assim, parecendo que a gente utilizou sombra, na verdade, é pra parecer que é assim mesmo, tá? Que vocês não passaram nada. Fica bem legal o efeito mesmo. E agora embaixo. Agora eu vou utilizar o quarteto Marsala VIP da Paiô. E eu vou trabalhar com essa sombra iluminadora aqui, que é uma sombra linda, linda. Eu vou primeiro iluminar baixo da minha sobrancelha. Eu não preciso que minha sobrancelha eu nem corrigi, né, gente? Nem fiz nada, porque não tem necessidade. Mas se vocês precisam, tem que fazer a correção de sobrancelhas, tá? E com a mesma sombra eu vou iluminar bem no canto interno dos meus olhos. Bem aqui assim, ó, nesse canto interno. Bastante aqui nessa parte de baixo, aqui do olho. E aqui vai jogando até mais ou menos o meio da pálpebra. Esse iluminado inferior aqui, bem brilhoso, eu vi em várias maquiagens quando eu tava pesquisando, então é bem legal de fazer. Então nos olhos de sombra vai ser só isso, tá? Agora eu vou fazer um delineado micro fino só na raiz dos meus cílios, tá bom? Agora eu vou utilizar esse delineador da Sephora que é um delineador em caneta. Olha só. E o traço vai ser realmente bem fininho, tá? Vou usar só a pontinha do delineado. Ó, quase que parece que nem tem, tá? Então quanto mais fininho vocês conseguirem fazer, melhor. Ou se quiser deixar sem também, tá? É porque como eu vou colocar os cílios, vai ficar mais bonito com esse com esse traçadinho aqui e vai deixar o olhar um pouquinho mais marcante também. Então, ó, o delineado é esse, tá? Micro, micro fino mesmo. E agora eu vou colar os cílios, postiço, e eu já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, amores. Então já colei os cílios aqui, agora eu vou finalizar o olho. Vou passar um lápis branco dentro da linha d'água, tá? Esse daqui é um lápis da Sephora, é um lápis iluminador. Ele não é branco, na verdade, ele é meio rosadinho, eu gosto bastante dele. E aí eu vou pegar uma sombrinha um pouco mais escura do que a que eu utilizei antes da MAC. Vai ser do quartetinho que eu já usei antes, tá? E vai ser esse tom aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais renta aos meus cílios aqui, um leve esfumado. Dessa forma aqui, ó, já muda totalmente. E pra finalizar os olhos, máscara de cílios, eu vou usar a Ultimate All-in-One da Revlon. Essa daqui que eu já fiz resenha aqui no canal pra vocês. Olha só que princess. vamos finalizar, então, aqui o olho com um iluminador da Payot, tá? É o mesmo que eu vou usar no rosto. Eu tinha que ter passado antes da máscara, né? Mas esqueci. Vou passar bem aqui no cantinho interno do meu olho pra deixar mais branquinho esse iluminado, assim. Beleza? E vou passar também, já aproveito, pra passar aqui no rosto, tá? Primeiro eu vou limpar todo aquele excesso de pó translúcido que eu tinha passado antes aqui embaixo. E aí, então, eu vou passar esse iluminador aqui no meu rosto. Aproveita e pode passar em toda a boca. E aí, gente, eu vou fazer um leve contorno no meu rosto utilizando esse pó bronzeador da Eudora. Esse pó, ele é lindo demais, olha só. Ele é bem sutil o efeito dele e ele tem brilho também. Então, eu vou passar um pouquinho só aqui no lugar do contorno só pra dar uma leve marcadinha no meu rosto. Um efeito bronzeado, assim. Mas toda essa maquiagem está bem iluminada. É isso que eu quero. E agora, eu vou fazer... Vou passar um pouquinho desse batom da Bittarra. É o 131. ele é um rosa. Mas antes, eu vou dar uma apagadinha na minha boca. Mais assim, no contorno, tá? Ó, eu vou passar ele mais dentro aqui. Só um pouquinho dentro. E com o dedo, eu vou espalhar. um efeito bem naturalzinho, assim, de boca. E aí, gente, eu vou utilizar um lápis de boca, né? Um lápis labial da Payot. Deixa eu ver qual que é o nome desse daqui. É o rosê. Ó, então, esse é o lápis rosê da Payot, lápis de boca. Eu vou contornar o meu lábio. levemente, só pra ele ficar, assim, um pouquinho maior. Esse lápis, ele é bem tonzinho de boca. E aí, com o gloss incolor, eu vou passar, então, em toda a minha boca. Eu vou usar esse gloss aqui. Ele é transparente mesmo. O que isso fazia é um efeito de boca super natural. Então, gente, essa é a maquiagem pronta. Esse é o resultado. Eu amei. Eu adoro esse tipo de maquiagem, esse estilo, assim. Eu acho que fica muito princesinha. E muito natural, assim. Parece que você não tá com muita maquiagem. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, também, desse vídeo. Se curtiram, não se esqueçam de deixar o like aí pra mim, comentar com a opinião de vocês e, é claro, se inscrever no canal. Né, gente? Então, é isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!